Se você incorrer em uma dessas situações, a polícia vai te abordar. É melhor você tomar cuidado para não recair na última delas. Ser abordado pela polícia militar é extremamente constrangedor. Essa é uma das menções que eu mais leio quando eu coloco qualquer vídeo sobre a abordagem policial, seja ela abusiva ou não. Embora a justificação de cada abordagem dependa do caso concreto, verdade é que certas situações são respaldadas como corretas pelo STJ. E dentre elas, eu separei as cinco mais comuns. Em primeiro lugar, se a polícia militar receber a informação por denúncia anônima de determinada pessoa estar parada em determinado local com uma atitude suspeita, essa pessoa será abordada e revistada. A segunda é a fama de ser traficante, ou seja, a polícia está numa ronda de rotina quando percebe quando alguém tem fama de ser traficante e está em determinado local. A revista a esse sujeito é quase que automática. Em terceiro lugar, está a situação em que a polícia visualiza uma situação em que provavelmente está havendo traficantes, ou seja, tráfico de drogas na calçada, por exemplo. Em quarto lugar, o nervosismo da pessoa. Embora a polícia militar seja treinada para perceber qual é o nervosismo habitual, é possível que algo fuja desse controle. Assim, a polícia, percebendo um nervosismo exacerbado, pode realizar a abordagem e revista da pessoa. Em quinto lugar, vem a possibilidade de um cão farejador te indicar como sendo portador de drogas. Isso porque o comportamento do cão farejador quando identifica drogas não é qualquer. Ele não vai confundir um chocolate, por exemplo, com drogas. Em sexto lugar, perseguição de um veículo. Se a polícia militar deu o comando para que você pare o veículo, pare-o imediatamente. Assim, se você eventualmente fugir, a sua abordagem e revista na sequência do seu veículo ser parado, será automática. E por último, é a famosa vestir a carapuça. Se a polícia estiver num patrulhamento comum e você, receoso, fugir, aquela é a justificativa necessária para que você seja abordado e revistado. E se você estiver na iminência de ser abordado e revistado, por favor, colabore com a polícia. Permita que eles façam o serviço deles, independentemente da sua interpretação daquilo ser abusivo ou não. Matheus Obrigado.